Alô, alô, alô. Alô, William! Qual é, rapaziada? Tranquilidade na cena? Estou aqui rapidamente para dar uma gordica para vocês. As minhas gordicas são boas. Sim. O negócio é o seguinte, uma das maiores dificuldades de todo mundo é você arrumar alguém para jogar direitinho, certo? Então, a Dream Team me convidou aqui para apresentar para vocês como é que funciona o sistema de gerenciamento de players e times. Agora, eles estão fazendo só de CSGO, mas já já vai ter League of Legends, Dota 2, Overwatch e mais jogos. Você faz o cadastro, meu parceiro. Aí você vê o profile e olha só que animal, brother. Ele mostra tudo para você. A minha idade, né? Aos 27 anos e... Repetiu de ano na escola. Está aqui, ó. Sou um jogador livre. Eu estou sem time, mas dá para você montar seu time. Falo aqui PT-BR, português, meu nick. Claro, malandro. Eu sou do server brasileiro. E eu jogo, né? Eu jogo por jogar. Não quero ser um jogador profissional. E olha que interessante. Mostra todas as estatísticas do CSGO. Faz tempo que eu não jogo, hein, mano? Mas olha, tem aqui as características. A role, etc. Tem aí, né, mano? A minha patente ali. Não está com as melhores. Porcentagem de headshot. Vai, maluco. Cabeçudo. MVPs. Olha quantos MVPs eu já tive, né? Lava minhas mãos, né? 1080. Que beleza. Aí você vê aqui as eliminações. Todos os gráficos e estatísticas. É muito fácil. Para a galera que está interessada, montar um time, eu aconselho vocês para se cadastrar nesse site. Eu estou imaginando que para a organização FIMUS, eu vou usar esse site. Beleza? Então é isso. Fica a gordica para vocês. Para se cadastrar é muito fácil. Meu parceiro é dreamteam.gg. Segue os caras no Twitter também. E eu estou no site. Me adiciono aqui como amigo. Beleza? Valeu? É nóis. Aqui ele abre a descrição aqui embaixo para você se cadastrar no site. Valeu! Eu sei que vocês gostam de LOL para caramba, mas, mano, o canal não é só LOL lá. Por mais que todo mundo pense que é. Eu vou gravar aqui a minha volta no CSGO, que eu pretendo fazer pelo menos uns dois vídeos de CSGO, dois vídeos de PUBG por semana, claro, além dos cinco de League of Legends. Chamei o Silvio, a gente vai jogar provavelmente semana que vem juntos, tá ligado? Que demais! Cara, faz muito tempo que eu não jogo CSGO. Eu estava ficando muito pró nesse jogo, eu estava ficando muito bom mesmo, de verdade. Aí meio que eu larguei para tentar pegar Challenger no LOL. E agora vamos ver como é que eu estou aqui, vai dar cara de novo. Olha. Que estranho, hein? Lordox, faz quanto tempo que você não joga? Mano, tem uns três meses, hein, meu truta. Então pode sair do comp, por favor. Quê? Quita aí, quita aí, meu. Mano, quanto tempo que você não bate uma punheta, meu truta? Não estou lembrado, não. O X-Videos vai bem todo dia, né? Não, moleque, se eu vou jogar comp, sem aquecer em nada de previso. Aí, mano, quantos anos você tem, mano? Já nasceu o primeiro pentelho aí, mano? Não, humildo. Já nasceu o primeiro, o Zacarias? Meu primeiro pentelinho, apelidei de Zacarias, meu truta. Vai, o Zacarias, passa aí a tática você aí, já que você é o pró. Vou puxar aqui em tudo. Gêmeo do Zap lá no B. Vai, 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 guys, vai. Ih, na Smoke vai ser meio osso, hein? Vai. Você é muito previsível. Você é muito previsível, irmão. Caralho, que rate está errado aqui do servidor, hein, mano? Ai. Calma, calma, calma. Calma aí que eu sou um cara habilidoso. Cadê? Da onde que está o maluco? Ai, meu Deus. Bem, que é jovem. Tá lá, tá lá, cabeça no mercado. Tira, tira a cara, tira a cara. Vou plantar. Calma, eu estou plantando. Estou com um de HP. Se você pegar, dá um morro, gordinho. Boa! Olha o destaque. Olha o dedo do redãozinho. Eu voltei! Eu voltei! Vocês estavam com saudade do dedo do Ronaldico, tu ligado, velho? Nunca nem vi. Me critica aí, parceirinho. Ô, Zacarias. Passa a tática aí, Zacca, vamos? É pezinho e rush. Pezinho e rush, mano. Vai abrindo o pixel aqui, guys. Vem, vem. Entra, 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 entra. Vai, suspeito. Oi. Cara, por que você não é suspeito? Cadê o cover, suspeito? Calma, usa o walk, cara. Ele tá aí pra ser utilizado, o shift. Mira um pouco mais pra cima. Não é formiga não pra você matar. Confio em você. Boa, jovem! Vou ter que carregar essa partida sozinho. Ô, Zacarias, vem comigo o palácio aqui. Alguém flecha pro meio ali. Vou dar pezinho de novo. É, mano. Você acha o quê? Que eu sou escada agora, parceiro? Cala a boca, moleque. Quê? Vou falar com a sua mãe. Chama a sua mãe pra falar com ela aí. Mãe! Deixa eu falar com a sua... Chama... Deixa eu falar com a sua mãe. Não precisa vir, não. Eu tô brincando. Meu Deus. Acertou. Tá lá na base. Ela na base. Tem a casa. A casa do palácio. Tem a casa do palácio, não. Dá cover aqui, guys. Tem a casa. Jovem pra caralho. É nóis, porra. É nóis, porra. Vou dar pezinho pra mim alguém lá, lá. Tô ouvindo só. São oito e quantos anos, mano. Com todo respeito. Vou mostrar pra vocês, guys, como é que senta numa ligação aqui. Jovem demais, meu truta! Basta CT, basta CT. Vai, vai. Tá sem visão. Vai, invade aí. Invade aí, truta. Olha a jungle, alguém. Vamos lá, vamos lá. Fazer o planting. Planta a própria ligação, guys. Olha só que belo spray, meu truta. Guys, não precisa dar cara. É só ver onde que tá vindo o Alan Cisneiros. Esse spray foi guardar já. Aonde? Aonde? Mercado? Tomou, tomou tiro. Jovem! Olha o destaque! Olha o dedo do ronantinho! Tô com respaldo. Respaldo o quê? Pra ir pra padaria, meu truta? Pega dois pães de queijo pra mim, por gentileza. Duas cocas de 600. Pega dois pães de novo, por favor. Caminho do rato, caminho do rato. Ligação, ligação. Morto. Pega dois pães de novo, por favor. Tô invadindo. Vou dar uma pães de novo. O quê, mano? Só escada não, tio Santos? Tá pensando o quê? Só escada do bombeiro? Não tá pensando o quê? Marquelofe, Marquelofe. Tomara que morra. Tá lá, tá lá, Marquelofe, guys. Continua ali no Marquelofe, na base. E morreu. Ah, cara. Que merda. Mano, vou falar uma coisa pra vocês de coração. Não compra a WP. Pelo que eu vi, nenhum de vocês quatro sabe jogar com ela, tá? Beleza? Tá bom. Entraram já? Entraram? Peguei bomb, peguei bomb. Smoke, smoke pra mim na base. Boa. Deve ter base CT. Base CT clear, guys. Tem aí, tem aí. Tira a cara. Tem lazo? Menino novo, eu não perco pra você. Chá é pra mim, papaca. Você me dá essa gut, eu te dou 400 mil reais. Você tem aí só uma rede de depositão. Ó, vamos fazer o seguinte, meu parceiro. Eu te dou essa gut aí, aí você me dá sua mãe. Com todo o respeito, que eu tô ouvindo a voz dela aqui no microfone e tô achando maravilhoso. Beleza, então. Tamo junto. Vai dar gut? Vou, vou, vou. Então eu vou doido. Caralho, maluco, tá trocando a mãe pela skin da arma, tio. Ó, eu tô no endereço... A W, a W, a W, a W Janelão. É... Ih, caralho. Ó, se perder é banho. Cala sua boca, mano. Tem nem pelo um sovaco. Zoeiro. Ai, ó. Droga! Sério mesmo, trotão? Então me desculpa, mano. Você é a melhor pessoa do mundo. Você é um grande... Vamos ruxar aqui, caverna, e todo mundo junto. Então vem aqui comigo, então. Não, merece um TKzinho da amizade. Vem cá. Oi! Meu Deus, velho. Eu sou incrível com essa K. Tem CT, tá. Peguei, peguei jungle. Aonde, aonde, aonde? CT, CT. Tá, tô CT, tô costa. Tô costa, tô costa, CT. Ah, me entreguei, me entreguei. Tá miado? Não. Caralho! Falou, seu trouxa! Meu Deus. Olha o dedo! A volta! A volta do Renan, do Renan, tio! Sai daqui, cara. Se eu tô aqui, por que você tá aqui junto ao Bruno Anselmo? Sai daqui, Bruno Anselmo! Passar tudo aí, cara. Caixa de fogo. Mamãe. Ô, Bruno Anselmo! Se eu tô na porra do mesmo lugar que você, você não vem na porra do mesmo lugar que eu tô! Vamos, vamos, suspeito. Quero ver, abrindo esse pixel. Corre! Meu Deus. Calma, vamos trabalhar o round. Tem ali no janelão. Cara, onde eu tô, mano? Eu não sei onde eu tô, velho. Tô muito louco aqui. Vem, entra, 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 entra. Ali é onde? Na jungle? Pega ele, pega ele! Atropela ele, atropela ele! Vamos lá, guys. Agora é o nosso momento de brilhar pra caralho, brother. Vamos ganhar o pistol. O nosso clear é lá no B. É lá no B. Pode ir pro B, pode ir pro B. B e meio. Que, mano? Meu Deus, cara! Quem tá no B? Nem vi. Caralho, cara. Que merda! Onde esse moleque deu tiro? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ai! C4 aqui, C4 aqui, caverna. Tira a cara, tira a cara. Onde ele tá? Onde ele tá? Cabecinha, cabecinha. Lira, pira o red. Ah, meu Deus! Ele pegou já? Ah! Ah, louco! Oh, 30 anos de CS, rapaz! Eu venço só, mano, aqui no cérebro! Mentira! Tem quantos anos, meu truta? Doze? Doze anos eu estava na lan house jogando contra o Kogu, parceiro, certo? Nossa! Bum, 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 castelo, hotboom. E, pera, 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 pera. Pula! Ah! Caverna 1, caverna 1. Alguém marca lá, caverna direitinho, guys, por favor. Olha, palácio, cuidado. Oi, uu! Matei um caverna. Um, mais um! C4 caverna, C4 caverna Ô, Pivete, você é horroroso, velho Você tá 917, você é horroroso Você já pensou jogar, mano, Projeto Hydra lá, Operação Hydra Pra você melhorar essa mira? Tá quieto, né? A verdade prevalece Vai treinar um pouquinho antes de mim aqui, Pivete Miki Tava me condenando, meu trota Parando pra caralho, perguntando quantos mesmos jogava CS Olha aí, mano, 917, trota Tá parecendo um bote? Vamos lá, galera, vamos tentar segurar esse armado Os caras não são melhor que nós, velho Você sim, velho Peguei um aqui O defeito tá jogando melhor que você, tio Matei palácio, meu Deus Foi muito bom agora Mano, C4, C4, no A C4, no A Calma, calma, deixa ele sair, deixa ele plantar e sai Foi pra esquerda Meninão, porra Traz sua mãe pra conversar com ela aí, pra fazer um elogio pra você Vamos, galera, é o momento da virada, guys Tem A também? Alguém sabe? Nossa, C4, C4 base C4 base, pode vir todo mundo pra cá C4 tá base, galera Mano, por que vocês não tão aqui na base comigo? Vem, vem pra porra da base de torre Eu vou ficar atrás aqui Pronto, dominão, já era, o round é nosso Meu jovem Meu jovem, vai jogar, mano, Operação Hydra Pra treinar essa mira Meu jovem, cala a boca Mano, vou dar sua casa, limpar sua bunda, mano Aqui, aqui Tem caverna também Meu Deus, olha o Neige Aonde? Aonde tá o último? Aonde, 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 galera? Por favor Caralho, mano O mínimo que vocês tem que fazer é falar onde tá o cara Ele tava do meu lado Ninguém me falou, brother Desprazer, jogar com os malucos que não sabem jogar, véi Ele tem Paz, véi Meu Deus Absurdo Nossa Pelo amor de Deus O projeto de Pente do caralho Projeto de Puga Raio X do meu aspecto Pertão da NASA E respeita a minha esposa Nossa Seus inscritos Que tá vendo a partida Não deve tá acontecendo nem um pouco Somente Aqui No meu culo Que caro Parecendo o meu do Kiko Batendo com a minha barriga Coisa da garra Tinha de não bater Olha, você tá 11h22, mano Você é da sua idade, truta Eu tava na lan house, mano 40 barra zero No servidor, mano Você tá na internet Na sua casa Jogando de cueca Tomando um toddy Tá horrível Vai, vai Num centro espírita, mano Se bem Se parceiro Aprende o básico do CS Vai estudar Esquece os games Certo? Esquece os games aí, mano Que é melhor pra você, parceiro Você pegar e aprender aí, mano A tabuada 9x8 Fala pra mim Conta 9x8 16 Ô, na moral Gordos Você é muito ruim, velho Mano Volta pro seu LOL Que lá, velho Você é melhor Sem os veramentos Você é muito ruim 12 barra 23 12 barra 23 Realmente Acho que ele tá certo Melhor não voltar pro LOL Tchau 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 Tchau